Cadê mais bebê? Cadê mais bebê? Cadê mais bebê? Cadê mais bebê? Pega os outros. Pega os outros. Cadê mais bebezinha ainda? Cadê as nenhinhas de papai? Cadê? Pai não cansa. Oh, tá chorando, Rex. Pega ele. Pega ele. Pega ele, senhora. Pega ele, senhora. Pega os outros, tá? Pega os outros. Põe no colo. Põe no colo, Dívio. Pega todos. Que alegria, gente. Que alegria, alegria. Pega todos no colo. O que você tá chorando, Rex? Vem cá, Rex. O que você tá querendo? Tá com fome, tá com fome. O que você tá chorando, Rex? Tá com fome, Pedro. O que você tá chorando, Rex? O que você tá chorando, Rex? O que você tá chorando, Rex? Pega os outros. Vem cá, Rex. O que você tá chorando, né? O que você quer? Ô, gente. Ô, o que que foi, meu filho? Tivei quantos meses, meu bebê. Ô, o que que você quer, meu filho? Ô, o que que você quer? Quer ração, né, bebê? Açou, a gente achou a ração Olha, olha, querendo comer a ração Olha, olha Todo dia de manhã é assim, gente A fomeza E essa fomeza que agora está comendo ração Esses meninos Pega no copo 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 Pega os três bebês no copo Olha os três bebês, gente Cadê os três bebês? Eu não estou enxergando direito, não O sol está refletindo Cadê os três bebês? Quem é essa? Magali Lara Dumei a Lara E aqui é o Rex Não, agora a Dumei é a Magali É a mais brava, tá, gente? Olha quem desce aqui comendo ração, olha Põe ração pra isso, gente Vamos pôr ração pra isso, Odor Deixa o dia dos bebês de papai, não Para comer Olha lá, olha lá gulosa Vem cá, bebê, meu amor Está chorando, bebê Não chora, meu beijo Odor Rexi Rexi Odor Eu mordei meu sapato, gente E olha quem quer papai Vai lá papai, está chamando Não, é aqui dentro da lança É só pra dentro da sacola? É só pra dentro da sacola? Vai lá papai, vai meu filho Não gosto de todes Nenhen Come aí, meus filhos Até o Todd está comendo papai Você trouxe mais É, você trouxe mais grossa A raciã tem que ser mais fininha Não, essa aqui é de filhote É filhote? É, é até mais proteína Essa aí que a outra A outra tinha proteína Essa aqui é pra adultos Gente, quem quiser doar uma casinha pro Rex, pra Lara e pra Magali Deixa na descrição aí Tadinho, eles estão sem casinha Sem dinheiro pra comprar casinha Olha lá, a mamãe está aqui comendo a ração Extensais E o panda está ali, gente Quem quiser doar a casa pro panda também Deixa na descrição aí A família do Todd Esse é o papai Todd Esse é a mamãe Riqueza Essa é a Lara Essa é a Magali E esse é o Rex Então, são dois machos e três fêmeas Brinquendo com o panda? Brinquendo com o cara da ração, né? Põe a ração pro panda Hum, hum, hum Tá gostoso, gente? Hum, hum Que ração gostosa Hoje é dia primeiro, né? Vitória Não, tira daí Vai morder Tira daí Brigou É cara de comida, é esse? Briga Odor Põe pra ração Não, pode brigar não, Riqueza Põe lá, Vitória Pra não andar lá separado Pra não brigar Ah, não Vou tirar essa safada Não pode brigar, né, gente? Uai Essa mamãe aqui é protetora Ela não quer que tome a ração do filhotinho dela, não É Riqueza É bravo, viu, gente? Não gosta Não mece a ração no meu filho O panda tava querendo comer aqui Não deixou não, ó Essa aqui é brava Gente, eles enfrentam cachorro duas vezes Três vezes maior que eles Esse aqui, ó Bravo demais Enfrenta cachorro três vezes maior que eles São bravas Essas raças de cachorro São muito territorialistas Toda vez que eu abro o portão Ele sai lá fora E faz xixi em todo lugar Pra marcar o território dele É Depois eu vou filmar pra vocês Verem O Todd marcando o território dele Ele fica lá bem esperando Quando eu abro o portão Pra sair de moto Ele já Vem correndo Pra E fazer xixi Né? Às vezes até atrapalha papai sair, né? Né, meu filho? Fica lá Tem que falar Então adianta pra dentro Então adianta pra dentro Olha a riqueza Você tá aqui batendo no panda Riqueza Não pode brigar com panda Então tá, gente Até o próximo vídeo Tá? Hoje é dia primeiro Eu vou Hoje é Hoje ele está fazendo Trinta e sete dias Tá? Um mês e sete dias Daqui uns dias Eles vão tomar Agulhada Primeira injeção Ele já tomou Remédio de verme Então hoje ele vai tomar Injeção E eu vou filmar pra vocês Dando injeção neles Tá bom? Então tá Tchau, tchau